olá galerinha do youtube tudo bem com vocês hoje vou fazer um vídeo super menina que é divertido mas o seu like se inscreva no canal e compartilhe com você hoje o vídeo vai ser rapidinho só fazendo careta espero que vocês gostem e vamos lá para o outro vídeo bora lá galera chegamos então vamos lá fazer a careta agora eu vou fazer essa agora assim quem gosta dessa careta eu vou botar na internet para todo mundo ver essa careta e quem está que é melhorar para vocês terem esse vídeo tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau